Meus queridos amigos, muito boa noite a todos, é sempre muito bom poder retornar aqui a Comunhão Espírita de Brasília, casa que nos acolhe, nos dá oportunidade do trabalho no estudo sistematizado da doutrina espírita, um grande abraço a todos vocês e aos alunos que já estão se preparando para a aula inaugural que começa hoje às sete e meia da noite. Agradecer ao coral Elos de Luz pela belíssima apresentação, já dá uma harmonizada em todos os nossos corações. Na noite de hoje nós iremos falar sobre a educação dos filhos, uma visão espírita, então vamos pedir a Jesus, nosso mestre, a Deus nosso Pai que nos abençoe, nos ilumine no aprendizado dessa noite. Para início, como estamos festejando com tanta arte, música, nós vamos ler uma poesia do livro Cartas do Evangelho, o Espírito é Casimiro Cunha, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, da editora LAC, livralia Allan Kardec editora. Chama-se Carta aos pais, não podes viver a esmo numa estrada indefinida, um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar encapelado, se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende a luz do caminho, a tua finalidade, não é somente a da espécie, nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo, recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não ouvides, não esqueças teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu, não corresponde no mundo às esperanças do céu. Cuida bem dos pequeninos, a educação tem segredos, que devem ser estudados desde o tempo de brinquedos. A tua função no lar, não é somente prover, mas adotar providências, procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar, quem vive muito à vontade, pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo, é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu, faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse pai, de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Então fica o convite de Casimiro Cunha, poeta carioca, que com 14 anos perde a visão de um dos olhos, ao 16 ele fica completamente cego. Mas como conhece as claridades da doutrina espírita, vai nos deixar um legado de amor, tem filhos, tem casamento, retorna ao mundo espiritual e mais tarde, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, vai nos trazer centenas de poemas para o nosso coração. Mas não nos dirigiremos só aos pais, falaremos também às mães. E nesta mesma obra, Cartas do Evangelho, tem carta às mães de Casimiro Cunha. Vamos ver qual o recado para as mãezinhas. Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busque imitar no caminho a rosa de Nazaré, irradiando o perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz de tua missão é feita dessa ternura que nasce no coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombras e amargores. Ser mãe é ser a energia que domina os escasseus, é ser nas mágoas da terra um sacrifício dos céus. Pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura, a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado com teu próprio coração, não deixes que se transforme o teu amor em paixão. Muita vez a mãe terrestre, em vez de salvar, condena, porque do amor que redime, faz a paixão que venena. Há muitas mães nos espaços, chorando na desentura, os perigosos desvios de sua imensa ternura. Ama o filho de outra mãe, qual se for a teu também, e estarás santificando teu lar nas luzes do bem. Castiga, amando o teu filho, em teu carinho profundo. Prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que está contigo a missão de renovar, de corrigir, perdoando, de esclarecer e ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor, que há de salvar este mundo por meio de teu amor. Então fica o convite de Casimiro Cunha para todos nós. Meus amigos, nós já temos várias palestras gravadas sobre a educação dos filhos. Hoje a gente só tem cerca de 55 minutos, não vai dar para aprofundar muito, mas quem tiver interesse já tem gravados em CDs de MP3, em DVD, se encontram na livraria da casa, e toda a renda é destinada aqui à Comunhão Espírita de Brasília, aos seus trabalhos sociais, à manutenção dessa casa tão bela e que nos abriga com tanto carinho. Está certo? Tem palestras sobre a educação de crianças, que é completamente diferente da educação de adolescentes, que já é outra palestra. Tem também uma educação antidrogas, educação para a plenitude. Tem essas quatro gravadas. As demais a gente está no projeto ainda de gravar. Mas a gente poderia falar de educação de enteados, de padrastos, também diferente. Educação dos próprios pais. Educação da sexualidade, também temos palestras sobre sexualidade, além de centenas de títulos de outras palestras, que vocês encontram aqui na livraria da Comunhão. Educação ambiental de crianças especiais. E educação para a liberdade. A liberdade do espírito, que nós chamamos morte. Tem muito o que falar sobre educação. O que é o que a gente vai tentar explorar na noite de hoje, então? Primeiro, quem educou os tiranos, os déspotas que nós conhecemos na Terra? Educação, o que é que ela tem a ver com o egoísmo? A questão 383 de O Livro dos Espíritos, que fala que na infância é como se tivéssemos os filhos como argila molhada, que temos que cuidar enquanto somos pequeninos, porque depois o barro seque e fica mais duro, mais difícil. O perigo do apaixonamento dos pais pelos filhos, como a gente viu Casimiro Cunha se retratar, a questão 385. E o que é que nós devemos ensinar aos filhos? Amor ou respeito? Educação diferenciada? Comparar e desqualificar os filhos? Pedido dos Espíritos superiores. O que é que eles pedem antes de reencarnar? Os Espíritos nobres, quais os conselhos que eles dão aos seus futuros pais aqui na Terra? Vamos aprender com eles também. Vamos falar da força do exemplo, da separação familiar, não somente separação conjugal. Limites, castigos, disciplina, superproteção. A obsessão que está no livro A Gênese, que completa 150 anos neste ano. Individualização, drogadição, filhos difíceis e a gente vai terminar falando sobre a geração nova também do livro A Gênese e falar sobre a evangelização infantos de Ivanil e Evangelho no Lar. E essa é a pergunta de Rezé Raul Teixeira. Num seminário em CDs chamado Educação contra o Despotismo, ele vai nos falar que os grandes tiranos da Terra, os grandes guerreiros, também tiveram pais, tiveram mães. E quem foram as mães e os pais de Heródias, o grande, de Genghis Khan, de Átila, o rei dos Hunos, de Nero, de Adolf Hitler? Eles um dia foram pequeninos, foram criancinhas. E será que seus pais souberam como conduzi-los na estrada da evolução? Então, vamos analisar, então é muito importante cuidar da educação dos nossos filhos. Na questão 208 de Livros de Espíritos, Allan Kardec interroga, os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Resposta, influência muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. E isso constitui para eles uma tarefa, se falharem, serão culpados. E na 685, no item A, tem um comentário de Kardec, falando sobre a educação intelectual, a das escolas, das academias, das universidades, e da educação moral, da educação no lar, da educação religiosa. Ele vai dizer, que há um elemento a que não se tem dado o devido valor, a educação. E ele próprio era pedagogo, era professor, fundou o colégio em sua época. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte, ele chama de arte, de formar os caracteres. Aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E olha o que a educação tem a ver até com o suicídio. Aos domingos, vocês sabem, nós fazemos aqui a prece pelos suicidas, não é? É uma irradiação, todo um preparo, é uma sessão dedicada aos suicidas. E olha o que Allan Kardec vai nos falar, no comentário. A inaptidão para a carreira abraçada, não é? A falta de vocação, é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, aliando-se a tudo isso, impede que o homem que fracassou procure recursos numa profissão mais humilde, mostrando-lhe o suicídio como remédio extremo, para escapar ao que ele julga ser humilhação. Então, em tanto no livro dos Espíritos, como no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos advertem, porque nós temos o mecanismo de defesa do ego, chamado projeção. Nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, sejam tudo aquilo que nós não fomos, e queremos que eles sejam ricos, porque acreditamos que a riqueza é que trará a verdadeira felicidade. E aí obrigamos nosso filho a seguir uma carreira, que ele não tem a menor vocação. Às vezes ele é um artista, é taxado de hiperativo ou de transtorno de déficit de atenção, porque ele não consegue se concentrar nas aulas de matemática. O seu pensamento voa nas notas musicais, na dramaturgia, enfim, ele pode ter muitos recursos completamente diferentes. E essa educação padronizada é muito complicada, porque se podemos ter um filho intelectual, podemos ter outro, de um outro perfil, que será um grande empresário, um grande empreendedor. Um homem justo, nobre, na sua profissão simples, mas um homem de bem. Mas queremos sim que sejam das melhores profissões. Então cuidado, porque essa fonte de desgosto pode levar também ao suicídio. Se uma educação moral o tivesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais teria sido apanhado desprevenido. Olha aí. E qual o maior defeito da humanidade? Vocês lembram? Questão 913 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, dentre quais os vícios é o mais radical, principal, o vício raiz. E eles vão dizer, temos-lhe dito muitas vezes o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E aí Kardec prossegue falando, e ele vai perguntar qual o meio de destruir-se o egoísmo. E aí ele deve dizer que a gente, a cura só se obterá, se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. É a educação moral que a gente fala. Então Kardec nos convida desde isso. E na questão 917 ele conclui dizendo que essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. A gente tem que analisar os filhinhos desde pequeninos, corrigir as más tendências e ter essa experiência. Os Espíritos nos dizem que nós devemos, os pais devemos nos enterar dos métodos, dos meios de educar melhor os nossos filhos. E quando eu fui convidado para falar sobre esse tema, a primeira vez eu comecei a estudar sobre psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, educadores, e eu vi como nós somos, eu pelo menos, analfabetos em educação dos filhos. Então vamos estudar, vamos buscar recursos na psicologia, na psicopedagogia, enfim, nas várias áreas que nós temos à disposição. E um grande educador, psiquiatra e especialista em dependência química vai falar da importância também da infância, olha o que ele vai dizer. E Samitiba, do livro e do programa, tem um programa no YouTube, vocês procuram depois, Que Ama Educa, tem também o livro Que Ama Educa, Adolescente, tem um livro magistral sobre drogas chamado Juventude Drogas, Anjos Caídos, porque os pais acham que os filhos são anjinhos do céu, e quando descobrem que eles estão usando drogas, percebem então que seriam como anjos caídos. É um dos melhores sobre o tema. E ele vai dizer que o aborrecente de hoje foi a criança, onça de ontem, que a gente não cuidou, que a gente não educou, que a gente não disciplinou. Então vamos em frente, vamos lá. E na 383, Kardec pergunta, qual a utilidade da infância? Ele vai dizer, os espíritos vão dizer, que encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível, é mais fácil para ele, as impressões que recebe, que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir, eu acrescentei aqui, porque ele não está assim, mas deixa muito claro que é isso, todos, então é pai, é mãe, é avô, é tio, é a secretária, os educadores. Os patrões também, Samitiba, diz que nós temos três tipos de educadores, os pais, os professores, e os nossos patrões também nos ensinam muito. Então eles vão falar, da importância da evangelização, de estar mais brando, mais acessível, é quando se pode reformar o seu caráter, e reprimir os seus maus pendores, é uma missão sagrada, ele nos fala. E o grande expositor, amigo e muito querido, Alberto Almeida, que é também médico e estudioso da psicologia, psicoterapeuta, ele vai dizer que é um grande perigo, porque os pais se apaixonam pelos filhos. Eu estou com a filhinha recém-nascida, a Lívia chegou hoje, completou um mês, e a gente fica babando naquelas coisinhas fofas, lindas, não é? E a gente não sabe quem são esses espíritos, não sabem quem são, mas podemos ter uma grande dica, porque aqui é um mundo de expiação e de provas, um mundo de purificação, onde reencarnam aqui, em regra, há raríssimas exceções, espíritos imperfeitos, os espíritos que somos mais maus do que bons. Nós não somos bons ainda. Quem já venceu o egoísmo? Quem aqui já superou as ilusões do orgulho? Então nós somos mais maus do que bons. Então receberemos em nossa casa, em regra, espíritos maus, espíritos imperfeitos como nós. E precisamos estar atentos a isso. Não achar que são anjinhos, caídos do céu, porque eles são lindinhos mesmo, encantadores. E às vezes aquele menino vem direto do umbral. Graças a Deus, não é? Porque foi resgatado, estava lá sofrendo, disse que a fila é muito grande, para reencarnar deve ser, porque aqui é muito melhor do que muita gente está, no mundo espiritual, não é assim? Então vamos agradecer e cuidar, para não se apaixonar tanto, como também Casimiro Cunha nos falou, não é? E aí, Kardec pergunta, e qual a razão dessa mudança que se opera no caráter do indivíduo, em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? Por que eles mudam tanto? Aquela criança doce, maravilhosa, se torna realmente uma pessoa difícil, um jovem complicado? Claro que temos os hormônios, a testosterona, claro que temos a influência dos amiguinhos, da escola, da mídia, da cultura, claro que temos a onipotência juvenil, que a psicologia já identificou também, nós quando somos jovens sabemos de tudo, achamos que nossos pais são caretas, não sabem de nada, e nós então nos avauramos a querer saber de tudo, e como a gente comete bobagem? Eu não vou contar para vocês aqui, para ninguém ficar depressivo, mas o que eu aprontei, eu era ateu, olha que coisa, e curioso que essa questão da infância, a psicologia moderna também identificou, eles vão dizer, os psicólogos, que a personalidade do ser humano está formada por volta dos 7, 8 anos de idade, 7, 8 anos a personalidade se forma, a gente vai se instruir, vai se melhorar, mas o mais importante é esta primeira infância, é até os 7 anos, depois vamos sim insistir, mas é mais fácil mexer lá, é de novo que se desentorta o pepino, não é assim que se fala? É verdade, não é? Então os espíritos falam, é que ele retoma a sua natureza, e se mostra tal qual era, não sabeis o que elas são, mas aí o amor da mãe, vai avançando, não é? E tem só aquela aparência de inocência, mesmo a uma criança má por natureza, suas faltas são encobertas, pela inconsciência de seus atos, não somente Kardec, mas também emano no livro, o consolador vai trazer, e reforçar a importância da infância, das noções religiosas, da exemplificação na família, e vai falar do período infantil, e vai dizer que é o mais sério, o mais propício, a assimilação dos princípios educativos, até aos 7 anos, olha aí, falou antes da psicologia, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação, suas recordações do plano espiritual são mais vivas, está mais suscetível de renovar-se o caráter, e aí vai falar do lar tão importante, e da grande missão das mães, das mulheres sobretudo, não é? Fica lá o item 108 e 109 do consolador para vocês, e o que é que os espíritos superiores pedem antes de reencarnar? Vocês já se perguntaram isso? Bom, no livro Nosso Lar nós temos um exemplo, André Luiz está na casa de Lizes, aquele enfermeiro, voluntário, trabalhador que o atende, está lá na casa dele, junto com a família, e através de um aparelho especial, a família está conversando com o pai de Lizes, que está encarnado na terra, uma criança de apenas 3 anos de idade, olha como as crianças têm lucidez, apenas o corpo não permite que elas se manifestem, ele como é o espírito esclarecido, sai do corpo durante o sono, e vai conversar com sua família, que se encontra na colônia espiritual Nosso Lar, e depois de conversarem bastante, Lizes pergunta, papai, o que é que o senhor gostaria que nós, que estamos aqui na colônia espiritual Nosso Lar, fizéssemos pelo senhor, que está encarnado na terra, e ele vai dizer, meus filhos, peçam a Deus, para que eu jamais tenha facilidades, aqui na terra, para que isso não comprometa, a minha reencarnação, olha, a gente querendo moleza, não é? e os bons espíritos pedindo para vir para a porta estreita, porque largo o espaçoso é o caminho que leva a perdição, e muitos entram por ela, mas tem mais exemplos, vamos ver aqui no livro Libertação, também da série, A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, Matilde, que é uma mãe que resgata um espírito, que dirige uma colônia imensa nas trevas do mundo espiritual, que houvera sido sua mãe, ela aparece para ele com o auxílio de Gubi, André Luiz, resgata-o de lá, e vai ajudar Margarida, que estava sob a sua influência, completamente prostada, uma depressão terrível, com espíritos hipnotizadores, com avoides colocados em sua cabeça, vampirizando a sua energia, ela está prestes a cometer o suicídio, completamente prostrada, e quando é resgatada então, com o auxílio de Matilde e Gubi, Matilde vai renascer como filha de Margarida, e vai dizer, Margarida, eu vou renascer como sua filha, mas por favor não me encha de mimos, não me trate como uma boneca, para que isso não comprometa a minha reencarnação, olha, será então que não tem algo a aprender, com esses espíritos nobres, então a super proteção, tem sido um dos graves problemas, como nós vamos ver aqui hoje, não é? E a educação tem que ser diferenciada, uma pessoa chegou para Raul Teixeira, e perguntou, Raul, eu não sei o que aconteceu, eu criei todos os meus filhos do mesmo modo, e um deles se perdeu, e Raul vai dizer, olha, o erro foi esse, porque cada criança é diferente, necessita de educação diferente, Jesus nos ensina a parábola dos talentos, mais adiante nos fala, que a quem mais foi dado, mais será cobrado, então a gente ter essa cautela, de saber que cada um é diferente, merece uma atenção diferenciada, então, cuidado com o desamor, com a desqualificação, Alberto Meita vai dizer, que os filhos, os pais não sabem, como eles são importantes para os filhos, como aquela frase repetida mil vezes, dizendo que você não sabe de nada, você não vai dar certo na vida, você é vagabundo, você é isso, aquilo, como se torna a verdadeira maldição para as nossas crianças, então, não ser amado, é pior até do que uma surra, do que uma pancada, porque é um grande, um grave, nós temos muito medo da rejeição, o psiquiatra Augusto Cury, recomenda que para cada crítica, a gente traga cinco elogios para o nosso filho também, fazer sempre essa compensação, e, a gente vai dizer a vocês, que o exemplo não é, a melhor maneira de ensinar, Roçando Clígio, um psicólogo espírita, expositor também muito querido, vai dizer, que o exemplo, é a única maneira de ensinar, e aí nós lembramos, do Sol de Assis, que dizia, que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões, então, na verdade, meus amigos, é fácil educar os filhos, como é que é a melhor maneira de educá-los? Nos auto-educando, porque como ensina Maria Montessori, elas têm mentes absorventes, elas estão ali, filmando tudo o que a gente faz, é Ctrl-C, Ctrl-V, então, se a gente não dá o exemplo, se a gente tem na nossa casa, um gato net, um jacaré, um gato, não sei o que, a criança aprende a corrupção, quando ela vai para a padaria, comprar o pão, e ela não devolve o troco, o pai não exige, e ela vai juntando, eu fazia isso, o que é isso, que vai virar mais tarde? Desvio de verbas públicas, olha, graças a Deus, eu não estou nessa área, mas a gente tem que cuidar, desde novinho, então, a questão do álcool, que é a pior das drogas, a gente, às vezes, até estimula as nossas crianças, nós temos muito cuidado, muito carinho com as nossas irmãs, e a disciplina, bom, vocês lembram do célebre diálogo, de Chico Xavier, nas margens do açude, ele pergunta, Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? E ele responde, sim, se os bons espíritos não me abandonarem, eles não abandonarão, mas para isso, você precisa estudar, trabalhar muito, e esforçar, sendo bem, e o senhor acha, que estou em condições de cumprir isso? Sim, desde que você observe, os três pontos básicos, do nosso serviço, e quais são eles? disciplina, disciplina, e disciplina, mas não esqueça de estudar, trabalhar muito, e esforçar também, que é o mais importante, tá? Então, não é ser uma figura autoritária, detestada pelos filhos, na sua casa, mas ter autoridade, sobretudo moral, do exemplo, da nossa própria vida, e os limites, é curioso, que a gente tem que aprender a colocar limites, e por isso, o mestre dos mestres, vai nos ensinar, que o vosso desiste, seja sim, sim, não, é não, porque os filhos descobriram uma arma, muito poderosa, chamada insistência, e eles ficam pedindo, pai, deixa o pai, deixa eu ir, pai, deixa eu fazer isso, pai, deixa eu fazer, e o pai já não aguentando mais, porque nós temos um outro grave defeito, chamado impaciência, que aí depois de 50 pedidos, a gente não aguenta mais, e para se ver livre, vai, então vai, então vai, tá certo, e aí, Samitiba vai dizer, que nós destruímos uma sequência, de não, com sim, então se é sim, é sim, se é não, é não, se ele insistir, meu filho já disse que é não, se você insistir, eu vou ter que colocar você de cartilho, então colocar limites, é muito importante para nós, porque a gente vai criando nossos filhos, muita vontade, a gente coloca na gaiola dourada, o passarinho, e ele preso na gaiola, não aprende a voar, nós atrofiamos nossos filhos, com a super proteção, e mais tarde, quando abrirmos a jaula da gaiola, a porta da gaiola, ele vai ter que ir lá fora, competir com as outras crianças, que acordaram cedo, que trabalham desde jovens, que valorizam o seu dinheiro, que são econômicos, que sabem trabalhar, que tem determinação, garra e coragem, e o nosso filho, atrofiadinho, o passarinho preso na gaiola, quando o libertado, é devorado pelas feras, então não vamos fazer isso, com nossos filhos, é preferível, que a gente faça ele chorar, porque se a mãe não faz isso, mais tarde, nós iremos chorar por ele, então como Casimiro fala, é melhor a minha lição, do que as aflições do mundo, as decepções, então cuidado, porque a gente faz muito isso, lá em casa, papai foi muito permissivo, e a mãe também muito bondosa, e nós ficamos tudo atrapalhadinhos, nossos filhos, teve um que parou de estudar, o outro não terminou a faculdade, eu me colocar, papai colocou uma empresa, para a família, nós colocamos, lá eu com 18 anos, trabalhando na empresa, chegava tarde, saia cedo, não corria atrás, não valorizava, resultado, quebramos a empresa, porque a gente não aprendeu, a valorizar, então ter esse cuidado, não é, estimular a disciplina, só que a gente tem um problema grave, que é a culpa, que normalmente as mães sentem, pela ausência do lar, porque há hoje, uma ditadura do trabalho feminino, não é, Rorodo Dutra Dias nos fala isso, ele vai dizer, que a mulher hoje, ela não pode escolher ser mãe, por que a gente não pode, colocar como missão da nossa vida, ser mãe, ser pai, porque aí a outra pergunta, ah, você não trabalha? Não, eu cuido dos meus filhos, eu cuido do nosso lar, etc, ela pode se realizar também, mas há uma ditadura, a mulher hoje tem que ser executiva, não é verdade, vamos ter limites também, aí como a gente fica mais fora de casa, a mulher fica com muita culpa, e aí faz tudo o que as crianças pedem, para conquistar o seu amor, e pior, há a separação conjugal, e não bastasse a separação dos cônjuges, acontece a separação da família, e o pai, agora longe de casa, quer agradar o filho, para ter o seu amor, e aí faz tudo o que a criança pede, a mãe, por outro lado também, e assim nós destruímos a educação, dos nossos filhos, grande problema hoje, eu trabalho na polícia federal, lá a gente tem acesso às fichas dos criminosos, e quantos deles meus amigos, tem lá, mãe fulana de tal, pai ignorado, os homens temos abandonado as mulheres, abandonando as nossas crianças, que é a nossa missão, e que será prestado conta, então as mulheres hoje são pães, elas são mães e são pais, mas a criança precisa ter a paternagem, os deslimites, a educação do pai, que é muito importante, ensina o Itco, e também a maternagem, ensina a ternura, o acolhimento, que é mais característico das mulheres, ela precisa dos dois, para poder seguir com tranquilidade, então cuidado, e a liberdade dos filhos, eles tem que conquistar a confiança dos pais, é como a gente empinar pipas, ou papagaios, ensina Alberto Almeida, se você segurar muito, o papagaio não sobe, e se você der corda demais, ele cai também mais adiante, então é uma coisa de cada vez, não é? E a gente deve ter amor ou respeito, Roçando Kling, em uma palestra, tem disponível no Youtube, ele vai dizer, que sua mão de ele, comprou um abadá, aliás ganhou do seu avô, e queria ir para aqueles carnavais, fora de época, ele ainda muito jovenzinho, chegou lá todo feliz, e a mãe disse, você não vai, aí ele se revoltou, e vai dizer, e a senhora ainda quer que eu lhe ame, e ela vai responder, quem disse a você, que eu quero que você me ame? Meu filho, é um sentimento muito nobre, para uma criança, para um jovenzinho, e a gente não sabe o que é o amor, agora tem uma coisa, que não abre mão, da nossa educação, é do respeito, e os nossos pais, quando fazem isso, mais tarde, tem o amor dos filhos, e também o respeito deles, mas a gente quer ser o amiguinho dos filhos, está errado, não é para ser amiguinho, amiguinho, ele tem vários lá fora, agora pai, ele só tem um, mãe, ele só tem uma, e a gente não pode abdicar do papel de pai e de mãe, temos que saber dizer, sim, sim, não, 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 então cuidado, com essa questão, como é que o mandamento maior fala? Fala em amor? Não, fala, honrai, vosso pai, vossa mãe, esse é o mandamento, o amor vem como consequência, só quando eles vão se tornar pais e mães mais tarde, é que eles vão valorizar o paizinho e a mãezinha que tiveram, não é verdade? Já falamos aqui, Jesus fala que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, a separação familiar, acabamos de falar, os castigos, o mais importante é a criança saber que há consequências para os seus atos, não é? Nós precisamos usar isso de maneira pedagógica, mas é muito importante saber se comunicar com os pequeninos, porque às vezes eles não compreendem, e aí se revolta com a reprimenda, com o castigo, não é com a palmadinha, porque eles não entenderam exatamente, então, a gente não deve ensinar a agressão como solução para os conflitos dos nossos filhos, vocês concordam em agredir um adulto? Para educá-los não, não é? Então a gente ter aquela educaçãozinha, não é? Não precisa ser tão frouxo, mas também não vamos espancar as nossas crianças, porque isso não é adequado, não assustá-las, ainda mais com discriminação, olho negro, olho velho, olho guardo, olho do saco, ficar assustando as crianças não é melhor, se a criancinha faz uma birra e Samitiba diz, deixe ela lá e saia, como ela não vai ter plateia, e as crianças são muito dependentes dos pais, ela vai parar e vai correr atrás da gente, então dá uma série de dicas, hoje a gente não vai ter tempo de falar muitas dicas, e aí ele vai dizer, informe o castigo e saia, não fique esperando o feedback, o retorno não, não é? Fica lá. E o trabalho para os jovens? Bom, pessoal, mente vazia a oficina do mal, Jesus fala que até hoje eu trabalho, meu pai também trabalha, o exemplo de Chico Xavier, Chico vai trabalhar criancinha, na fábrica de tecidos, e foi uma bênção para ele, porque se não fosse o padre Sebastião Scarzelli, que vai recomendar isso ao pai, o pai teria colocado o Chico Xavier, num manicômio, num hospital psiquiátrico, e como precisava daquele dinheirinho, vai manter o Chico a salvo do hospital, Eurípides Bassanulfo, pequenino também, trabalhava com os pais, não alcançava nem o balcão do armazém, do seu paizinho, ele ia ter a estação de trem, e ajudava a carregar malas, para ganhar alguns trocados, e até o Riacho Borá pescava, e com o dinheiro dos peixinhos, levava tudo para a sua mãezinha, ela lhe dava uma parte, ele ia comprar livros, que era a sua grande alegria, era comprar livros, então há o trabalho, sobretudo para o jovem, porque aí se ele tem que acordar cedo, senão o patrão vai demiti-lo, aí ele já não vai para a balada chegar tão tarde, não vai se embriagar, vai evitar as drogas, então vejam como tudo ajuda na nossa educação, o patrão também é educador, diz essa mentira, Nazareno, dependência química, cuidado, não vamos ficar tão bem tão assustados, porque uma coisa é a experimentação, e quase todos os nossos jovens vão experimentar, sobretudo o álcool, que mata seis vezes mais, do que todas as outras drogas juntas, depois tem o uso eventual, na festinha, tem os abusos, até chegar a tolerância, que leva a dependência química, mas a gente tem que ir se instruir, conhecer, estar apto a lidar com essas questões, tão graves no dia a dia, investigar as causas, diz o psiquiatra, doutor Wesley Assis, que todos os anos vem aqui na comunhão, para participar de um seminário, sobre dependência química, ele não fala de droga, ele fala de educação, de como combater a recidiva, não é? como tratar a dependência química, e ele vai ensinar em um dos seus seminários, que existem as comorbidades, então quantas vezes o jovem vai para o álcool, porque tem depressão, tem uma fobia social muito grande, e ele fica feliz com o álcool, porque deixa o mais solto, mais desinibido, quantas vezes nós vamos para o cigarro, para a maconha, porque temos um transtorno de ansiedade generalizada, temos um transtorno obsessivo compulsivo, temos conflitos familiares, conflitos sexuais, é muito comum a gente se anestesiar nas drogas, por causa dos conflitos, então temos que investigar o que está por trás da droga, não adianta mandar alguém para uma clínica de desintoxicação, que aliás representa muito pouco no tratamento, se a gente não descobrir qual é o vazio interior, que aquela droga está preenchendo, e as vezes é uma doença, um transtorno psiquiátrico, que tem tratamento, não é? Aqui na nossa comunhão espírita de Brasília, nós temos para tratar questões como depressão, ansiedade, etc., às quintas e sextas, às 19 horas, o grupo acolher, e sabemos também da importância da obsessão espiritual, da influência dos espíritos, sobretudo na adolescência, período grave, porque por causa de um erro de cálculo pequeno, nós podemos comprometer todo o edifício, diz o espírito humano, não é? Então está aqui o nome dele, anotem, procurem lá na livraria, tem DVDs, tem CDs de MP3, tem no YouTube também, esse excelente psiquiatra e educador, Wesley Assis, tem os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, amor exigente, a gente precisa conhecer, e temos também, três grupos aqui, para tratamento de dependentes químicos, e seus familiares, começa todo mundo junto, divide, fica os dependentes num grupo, as familiares no outro, e a gente aprende, o que a gente não sabe nada, sobre dependência química, precisamos estudar, sobre esse assunto, funciona segundas e quartas, às 19 horas, até 20 e 50, e aos sábados, a partir de 9 da manhã, sabemos que também, no livro A Gênese, Kardec vai chamar, a vulgarização da mediunidade, aquela profecia de Joel, que vai dizer, que nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito, sobre toda carne, vossos filhos, vossas filhas, profetizarão, darão comunicações mediúnicas, vossos jovens, terão visões, e vossos velhos sonharão, ele vai dizer, que até nossos servos, profetizarão, ou seja, que a sensibilidade, aos espíritos, vai ficar cada vez mais comum, e Kardec fala, em epidemias, de obsessão, muito graves, porque o planeta, atravessa, não é? Nazarene, e filhos ingratos, filhos infratores, que se tornam criminosos, lembremos de Jesus, que aliás, o único título, que ele aceitou receber, de alguém, foi de mestre, não é? chamaram ele de bom, ele disse, por que me chamas de bom? Bom, sou a um Deus, mas quando chamaram de mestre, ele diz, mestre, dizei o bem, porque eu o sou, Jesus era o mestre, é o nosso mestre, ele vem dizer, eu não vim para os sons, mas para os enfermos, sabemos pelo livro dos Espíritos, na questão 699, que quanto maior o sacrifício, maior o mérito da ação, então quanto mais difícil for o menino, maior o mérito, no livro Nosso Lar, Dona Laura, a mãe de Lízias, vai dizer a André Luiz, que quando ela lhe é confiada, crianças para tomar conta, o seu bônus hora é contado em dobro, olha que maravilha, pessoal, se criança conta em dobro, menino difícil deve contar por 10, por 100, não é? Vamos aproveitar, nós não temos que transformá-los em anjos, temos que transformá-los em um pouquinho melhores, do que quando chegaram aqui na terra, esta é a nossa missão, não vamos virar um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier, numa única encarnação, não é? E o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que fala no item, gratidão dos filhos para os pais? No capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9, eles vão dizer que a missão, de criar crianças difíceis, não é difícil como parece, e Deus recompensará, grande e enormemente os pais, e dará outras oportunidades, de concluir a tarefa, olha que coisa linda, e é fácil educar os filhos, basta nos auto-educarmos, porque o exemplo arrasta as multidões, tem a parábola do filho pródigo, olha como Jesus fala, da alegria do pai, por aquela ovelha perdida, aquele filho difícil, é a menina dos olhos, não é? Ele diz ainda, diga-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento, assim também é da vontade, vosso pai que está nos céus, que nenhum destes pequeninos se perca, Jesus fala da ovelha perdida, da alegria de recuperar aquelas crianças, e para nos alegrar ainda mais, a geração nova, que no livro a Gênesis, Kardec nos explica, os Espíritos superiores também falam, que nessa época de transição planetária, começaria a reencarnar crianças, para transformar a sociedade, promovendo o planeta de expiação em provas, em mundo regenerador, e vamos ter a excelente notícia, não é? Crianças índico e criança cristal, não são um termo propriamente espírita, não, então pessoal, vamos sempre preferir a geração nova, é mais adequado, não é? E nascer no lar espírita, é uma bênção incalculável, vamos ter mais filhos, vamos já nos dar, a reencarnação, Divaldo nos revela, que Jesus autorizou, a reencarnação, de um milhão de Espíritos superiores, para promover a transformação do planeta, em um mundo melhor, e eles vão reencarnar, preferencialmente nos lares, com a boa educação religiosa, onde os pais velem, para que eles não se percam na sua missão, que outra recomendação, você pode dar Nazareno para a gente, a evangelização infantil juvenil, é uma campanha permanente, da Federação Espírita Brasileira, esta casa oferece também aos sábados, vou colocar aqui os horários para vocês, de crianças de 4, até os 18 anos, e também ainda tem a mocidade, e a gente sabe que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, deixai vir as minhas criancinhas, nos ensina Jesus, e temos como roçando pergunta, você obriga o seu filho a ir para a escola? Sim, eu obrigo, mas para a evangelização, ele tem um livre arbítrio, eu vou esperar que ele, quando cresça, você escolha qual é a religião que ele quer, será que isso é adequado? Roçando vai dizer, olha, se a educação que a gente vai aprender na escola, que a gente aprende um monte de coisas, importantes, mas que muitas vezes, não usaremos mais na vida, nunca mais, nós exigimos que o nosso filho vá, por que que não obrigamos nosso filho, para ir para a evangelização? Quando ele vai aprender os valores, que vai utilizar por toda a eternidade, nós vamos tirar isso dos nossos filhos? Não, então você vai dizer, meu filho, existe programação reencarnatória, você não veio por acaso para aqui, para a nossa família, e antes de reencarnarmos, como nós combinamos no mundo espiritual, eu lhe prometi dar a melhor educação, que fosse possível, e como eu acredito, que a doutrina espírita, é adequada, você vai sim, frequentar a evangelização, a mocidade espírita, aquele núcleo, que ele não precisa provar, utilizando drogas, utilizando álcool, a maconha, dirigindo em alta velocidade, para ser aceito, os jovens tem muito problema, de autoafirmação, e como é importante, então, ter aquela família, de amigos, da evangelização, os jovens, como proteção, para, os nossos filhos, há pesquisas, científicas, mostrando que, muitas das pessoas, que não entraram nas drogas, foi porque, tiveram educação religiosa, quando criança, então, como é importante, vamos trazer, o nosso filho, vamos apresentar, Jesus a ele, e não somente, na casa espírita, mas também, no culto, do evangelho, no lar, outra campanha, permanente, da federação, espiritual brasileira, 20 minutos, uma vez por semana, nós estudamos, o evangelho, segundo o espiritismo, ou, ou é um dos evangelhos, comentar com a nossa família, e ali, receber a proteção, dos espíritos superiores, são levantadas, barreiras, eletromagnéticas, diz o livro, os mensageiros, de André Luiz, protegendo a casa, daquela senhora, que ora junto, de três crianças, pequeninas, com muito amor, transformando o lar, em um local, de auxílio, agradável, André Luiz, eles se sentem, eles se sentem tão bem, naquela casa, não sabem porquê, a gente lê em voz alta, porque muitos espíritos, não conseguem ler, os nossos pensamentos ainda, estão perturbados, recém desencarnados, eles acham, que estão sonhando, ou que enlouqueceram, porque falam conosco, e a gente não responde, então, vocês já sabem agora, que se começarem, a conversar com as pessoas, e ninguém responder, atenção, pode ser, que vocês já estejam, do lado de lá, não é, eu falei isso, no nosso grupo de égide, estudo sistematizado, a doutrina, e um senhor, levantou a mão, e disse, Nazarene, pois eu acho, que eu já desencarnei, mas como, por quê? Porque lá em casa, eu falo, 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 minha mulher não me escuta, meus filhos não me obedecem, eu acho que eu já desencarnei, às vezes acontece, não é, mas vamos então, e se instrua, tem folhetozinhos, tem na internet, sobre o culto do evangelho, não é, então, obrigar para a evangelização, a recomendação, do psicólogo, Roçando Clíngio, e também de Raul, aqui na comunhão, nós teremos o início das aulas, agora é de 3 de março, não é, é aos sábados, tem a infância, tem dois turnos, você pode escolher, olha que legal, das 14h ao 15h30, e também de 15h45, às 16h45, uma horinha só, tem atividades para os pais, ao mesmo tempo, tem a juventude de 15h a 18h, que é a atividade de 12h30, às 13h30, e aulas 13h45, às 16h, tem até o esde da mocidade, que maravilha que essa casa oferece, tantas opções para nós, gratuito, olha que legal, tem a aplicação de paz, para nossas crianças ficarem mais calminhas, não é, para ajudar na saúde, os pais se instruírem, estudarem sobre a educação dos filhos, quando é que começam as matrículas? Agora, começaram dia 17 de fevereiro, ontem, vamos aproveitar, não é, vamos aproveitar, basta trazer uma foto, 3x4, certidão de nascimento, ou RG do matriculado, e aí a gente lembrar, da nosso papel, do nosso poder, porque Jesus nos exclama, nos pergunta, não está escrito, vós sois deuses, está lá no Salmo 82, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, Deus com D minúscula, mas somos todos filhos, somos todos divinos, e ele vai dizer, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilha a vossa luz, e resplandeça as nossas boas obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus, e quando a gente estiver aflito, preocupado, perguntando, onde está Deus, diante das mazelas do mundo, das dificuldades, vamos lembrar do poeta, sergipano, José Soares Cardoso, onde está Deus, pergunta o cientista, ninguém ouviu jamais, quem ele é, responde às pressas, o materialista, Deus é somente, uma invenção da fé, o pensador, dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza, mostra claramente, em que o poder, do criador consiste, mas o poeta, dirá, com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus, no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus, brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites de luar, claras e belas, que em tudo, pousa o coração de Deus, eu vejo Deus, nas flores e nos prados, nos astros, a rolar pelo infinito, escuto Deus, na voz dos namorados, e sinto Deus, na lágrima do aflito, percebo Deus, na frase que perdoa, contemplo Deus, na mão que acaricia, escuto Deus, na criatura boa, e sinto Deus, na paz, na alegria, eu vejo Deus, no médico salvando, presinto Deus, na dor que nos irmana, descubro Deus, no sábio, procurando, compreender, a natureza humana, eu vejo Deus, no gesto da bondade, escuto Deus, nos cânticos do crente, percebo Deus, no sol, na liberdade, e vejo Deus, na planta, e na semente, eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala, dos poderes seus, descubro Deus, nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus, mas, onde eu sinto Deus, com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração, da natureza, é dentro, do meu próprio coração, e a gente tem um vídeo, convite especial, para colocar para vocês, pedi aos meninos da técnica, para colocar o som, o nosso querido, Paulo Maia, presidente da Federação Espírita, do Distrito Federal, vai nos convidar, para participar, do quarto congresso, espírita do DF, Olá, querido amigo, e colaborador do bem, estamos de volta, com mais uma edição, do nosso congresso espírita, do Distrito Federal, é nosso quarto congresso, com a temática, o bem e o mal, e seus efeitos na sociedade, propomos uma profunda reflexão, neste momento convulsivo, em que vivemos, mais uma oportunidade, de reunirmos a família do bem, na capital do país, vibrando em harmonia com Jesus, envolvendo nossas instituições, e toda a sociedade, venha participar conosco, traga a sua família, teremos atividades para adultos, jovens e crianças, teatro, oficinas, palestras, debates, e muito mais, o mal é necessário, faz parte de nós, o bem prevalecerá, venha conosco, então é o quarto congresso, Espírito do Distrito Federal, acontece agora, está bem pertinho, de 20 a 22 de abril de 2018, será desta vez, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, teremos 12 palestrantes, artistas, músicos maravilhosos, apresentando, vocês podem fazer a inscrição, pela internet, no site da FEDEF, é FEDF, de Federação Espírita do Distrito Federal, .org.br, dá para pagar com cartão de crédito, cartão de débito, pode fazer o boletinho também, quem quiser mais informações, eu vou estar na livraria, quem quiser fazer sua inscrição também, a gente deve ter voluntários ali fora, se não tiver, eu vou estar na livraria também, fazendo as inscrições, aproveitem, porque nós só temos agora, mais 150 ingressos, com preço promocional, havia a promoção, de até o dia 31 de janeiro, e os ingressos desse lote, já estão acabando, então você comprando antes, tem 20% de desconto, tem desconto para a família, a partir de 3, o congresso para os jovens, custa apenas 60 reais, eles ganham alimentação, todos os dias, e as crianças apenas 30, então o nosso ingresso, patrocina o ingresso dos jovens, das crianças, a gente comprando antecipadamente, também garante, que outras pessoas não espíritas, tenham acesso a conhecer a doutrina, porque a FEDEF, com os recursos antecipados, pode colocar altidós, notícias na televisão, nos jornais, para que possamos divulgar o espiritismo, não somente para os espíritas, mas todos aqueles carentes, do amor de Jesus, a gente vai terminar com a prece, e vou puxar depois, os horários da evangelização infantil, aqui na casa, para vocês. opa, não está aqui, vou pegar aqui agora, rapidinho, eu pedi para analisar, se o, oportunidade de fazer uma prece, fazer uma vibração, pelas nossas crianças, não é? tivemos agora o carnaval, momento grave, difícil para todos nós, para os nossos jovens, então vamos recorrer, a Maria, a mãe de Jesus, que doutor Bezerra de Menezes, que Francisco de Assis, que Francisco Cândido de Aviette, um grande respeito, uma grande veneração, por Maria de Nazaré, e o poeta, Amaral Ornelas, no livro, Parnasso de Alentúmulo, da editora da FEB, vai trazer essa poesia, em forma de oração, para nós concluirmos, a nossa noite, chama-se, Ave Maria, Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora, a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos, a eterna revelação, da vida em seus dons supremos, o Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram, nas sombras da desventura, bendita sois vós, Rainha, Estrela da Humanidade, Rosa Mística da Fé, Lírio Puro da Humildade, entre as mulheres sois vós, a Mãe das Mães Desvalidas, nossa Porta de Esperança, e Anjo de Nossas Vidas, bendito o fruto imortal, da vossa missão de luz, desde a paz na manjedoura, as dores além da cruz, assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem, nas dores da luta humana, Ave Maria, Senhor, do amor que ampare e redime, ai do mundo, se não fora, a vossa missão sublime, então Mãe querida, abençoa todos nós, abençoa os pais e as mãezinhas, abençoa os nossos jovens, nossas crianças, para que possamos transformar o nosso país, em um mundo melhor, em um local abençoado, de paz, de felicidade, e de fraternidade entre todos. e a nossa espécie, abençoa os pais, orilen sieis do Вы holds,